Edvaldo Souza, estamos aqui no ramal do 13, no município de Brasileia, para falar de uma situação que aconteceu. Mais uma vez, a gente já veio aqui nessa propriedade falar de frango morto exatamente por conta da falta de energia elétrica. Agora, Edvaldo Souza, eu estou falando de 17 mil frangos que morreram na tarde deste domingo exatamente por falta da energia elétrica. Um prejuízo muito grande aqui para a dona Josefa, que é exatamente a proprietária deste aviário. Não é a primeira vez que a senhora perde? Agora, dessa vez, foi maior o prejuízo. É, sem falar, né? Porque além de ser maior, agora os frangos são meus mesmo, porque eu financiei. Não tem nada a ver mais com a empresa. Eu financiei. Agora, todo o prejuízo, que eu não tenho nem noção, o quanto. A senhora já ia tirar amanhã? Eu ia tirar amanhã os frangos, mas estava agendado para amanhã. No ponto de abate? No ponto de abate. Você, aquela vez, perdeu quase 2.500 frangos. Botou na justiça? Como é que está a situação? Não, naquele tempo eu recebi. Só que, depois disso, eu tive uma perca de 7 mil e poucos frangos. Quase 8 mil. E está com dois anos e seis meses. Até esse momento, eu ainda não recebi. Agora, lá vem esse outro prejuízo. Em relação à falta de energia na tarde deste domingo, como é que foi? Olha, caiu a energia, faltou. Apagou e logo voltou. Só que aquela coisa que ficou numa fase. Aí, numa fase, não funcionam todos os equipamentos. Aí, a sirene aciona quando a temperatura está muito alta. Aí, a gente já estava aqui quando apagou totalmente. Marraí já estava sem jeito. Divido a quentura que já tinha traspassado do que os frangos não aguentam, 38 graus. Esse aviário aqui, ele tem capacidade para quanto? Para 20 mil. 17 mil morreram? 17 mil morreram. Prejuízo muito grande, que só não tem agora... Não, eu não tenho como contabilizar isso. Porque, assim, quem tem que contabilizar é a empresa. Porque eu financei, comprei a ração da empresa. Aí, eles que podem contabilizar para mim. Olha, eu financei 250 mil no Banco da Amazônia. Para mim, criar esses frangos por conta. Para ver se o meu ganho fica maior, né? Aí, está aí o prejuízo que eu tive agora de 17 mil frangos mortos. Esses 250 mil, a senhora ia pagar quando? Quando entregasse os frangos. Porque vai renovando, vai entregando os frangos. Aí, ele financia mais. Está certo. Muito obrigado, dona Josefa, aqui no Ramal do 13. Edivaldo Sousa, um prejuízo muito grande para essa família. Para essa produtora rural que luta no dia a dia. E essa é a verdadeira situação. A gente observa aqui, realmente, de 20 mil frangos, né? Realmente, um prejuízo muito grande. 17 mil morreram. Prejuízo aí dessa mulher que financiou para fazer essa criação. E agora, será que a Eleta Obrae vai pagar esse prejuízo? 17 mil frangos? Do Ramal do 13, do município de Brasileia, ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.